5, 6, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15. Joguei tento o catch que pesa a mochila E pelo pilhares que parece pio Já falei, tia chove aqui no post dos gritos Exalando o Godito que usa a dita Ondeブide chupou a pulse da vadia Na madruga escuta a minha melodia Sua puça vem bilingüe igual o homem lancia O homem até pego é melhor que a polícia Então escuta funk, funk, pop, drag Eu sou o melhor viro nesse track Escuta-lhe o bird, foge desse track Essa vez é foda, gosto de despete Coisa absurda que eu toco na bunda Não sei porque essa ficha que é metade Tchua, tchua, vip no post dos cria Só de tchua, tchua, até na minha lalada Essa modinha suga minha panta Fode porque sabe que é a banana Nunca fugiu, que é do de cabana Explando que foi o melhor dessa grana Tchua, tchua, vip no post dos cria Passando a pista do ano, tchua, tchum Meu bicho querendo um jeito do dia De tchopa na pista, exame essa bula Corte azul, yeah Ela agamou porque eu tenho tal de 30